Jorge vem de lá da capa dócea, montando em seu cavalo, na mão a sua lança. Defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar. Ah, 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 enfrentando um dragão por dia, na sua companhia, a gente chega lá olhando para o céu, sou capaz de ver. Na rua, na lua, atropeçando e levantando sempre com você. Na rua, olhando para o céu, sou capaz de ver. Na rua, atropeçando e levantando sempre com você. Na rua, na lua, atropeçando e levantando sempre com você. Salve, Jorge!